Hoje o nosso assunto é dor muscular que em medicina chamamos de mialgia, pois as dores musculares, a incidência e a prevalência das dores musculares na população mundial é uma coisa fantasticamente alta. Hoje somos 7 bilhões e meio de pessoas e podemos dizer tranquilamente que todas essas pessoas do nosso planeta vão sentir dor muscular durante a vida muito mais de uma vez. Isso mostra a importância de bem diagnosticar a causa dessa dor muscular que na maioria das vezes deve ser tratada como a ciência denominada de inteligência neuromuscular. As causas mais frequentes atualmente no Brasil, no nosso meio de dor muscular, são a postura, por exemplo, são os veículos. As pessoas que passam o dia inteiro dirigindo automóveis, por exemplo, são pessoas que geralmente cursam com muita dor muscular no dorso e na região lombar. Outras causas frequentes de doenças musculares são as infecções virais, mas pode haver também as doenças neuromusculares e doenças metabólicas. Daí a importância de primeiro bem diagnosticar a origem dessa dor muscular e o tratamento deve utilizar a ciência da inteligência neuromuscular. Não se pode encarar uma dor muscular de qualquer pessoa simplesmente com a indústria farmacêutica, porque essa dor muscular vai retornar inclusive com maior intensidade. Então muitas vezes é preciso fazer a pessoa ganhar massa muscular para que essa dor desapareça por um bom período. E para isso precisa-se de um especialista em neuromuscular que faça um bom diagnóstico para oferecer o melhor tratamento. É isso aí.